O Frente a Frente O Frente a Frente O Frente a Frente Elisa, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Eu vim para a senhora explicar um pouquinho o conceito de geração Y, Z e as suas características. Bem, boa noite a todo o grupo do debate, a todos os telespectadores. Quando a gente vai entender a geração Y ou geração Z, nós temos que compreender principalmente a faixa etária de no máximo 35 anos. Então, e a geração Z em torno de 20 anos. Em especial a geração Z é o que se considera nativos digitais. São, eminentemente, essas duas gerações, elas já nasceram sobre a edge do smartphone, do relacionamento com o notebook, o computador. Então, o mundo das redes sociais, o mundo da internet fez parte do desenvolvimento dessas gerações. Da geração Z em especial, nós estamos falando inclusive das crianças touch, né? Que hoje, que nasceram em 2000 e em diante, que tem tudo, já conseguem fazer a atividade de acesso aos smartphones, aos tablets, de uma facilidade muito grande. Mas qual a relação dessas gerações com a democracia e com a participação? Elas são enigmáticas na mudança do politicamente correto da sociedade. E quando eu falo isso, eu tenho um ponto de corte, do ponto de vista dos estudos que o IPO, o Instituto Pesquisa de Opinião, realiza, a partir das manifestações de 2013. Até as manifestações de 2013, todos os nossos indicadores demonstravam graus de satisfação com governos ou com consumidores, na parte do consumo, até 60%, 70%. Após as manifestações de 2013, aonde os internautas têm a leitura, divulgam informação e compartilham informação, vê que a insatisfação é algo comum à maioria das pessoas, que a maioria das pessoas não acredita nos partidos e na política, que a maioria das pessoas se sentiu insatisfeita com o produto comprado, eles têm a sensação de que eles podem ser empoderados com a informação e passam a compartilhar esta informação. E a partir deste momento, eles reposicionam o politicamente correto. Todos os indicadores que o Instituto monitora ao longo de duas décadas, a partir de 2013, começam a cair. A insatisfação é demonstrada na pesquisa de avaliação dos governantes, ela é demonstrada na pesquisa de satisfação com o produto ou serviço. Então, ela muda o politicamente correto. A capacidade crítica, a capacidade de consciência política se mantém igual. Isso não vai mudar lá no voto, vai se manter igual. Mas as pessoas sabem que a maioria não gosta, as pessoas sabem que a maioria está insatisfeita. Então, as redes sociais têm um grande papel de empoderar esta geração Y e Z e, principalmente, dela compartilhar isso com os demais entrantes, as gerações X ou BB, que são anteriores, e cria um novo politicamente correto. Mas essa satisfação não é privilégio da geração Y. Todos nós estamos insatisfeitos. A gente vê muita revolução de Facebook, não apenas da agonizada de 20 anos, os mais jovens, jovens há mais tempos como eu. Há uma certa dignação, mas, às vezes, ela não se traduz em ações de mobilização física, real, na vida cotidiana da cidade, do estado, do país. Nós fazemos muita revolução de teclado. Sim, correto. O que ocorre, assim, nas mudanças de indicadores a partir de 2013? Antes, as pessoas respondiam as pesquisas de opinião, as pesquisas de satisfação e davam um salvo conduto, ou governante, ou produto e serviço. Então, posicionavam entre o regular, o bom. Depois das manifestações de 2013, aumentou a criticidade, então as pessoas são mais críticas. Então, elas do regular para ruim ou do ruim, porque elas sabem que a maioria também está satisfeita. Então, ao momento que ela tem a informação, e aí estou falando da grande massa da população, que era mais condescendente, ela se torna menos condescendente. É como se a paciência diminuísse. Ela continua, ela era insatisfeita, só que hoje ela é uma insatisfeita publicizada. Ela publiciza a informação, que antes ela se mantinha mais contida. Mas as manifestações de 2013 não são causa, elas são efeito dessa satisfação, que desaguardam naquelas manifestações de junho de 2013. Mas elas não são causa, né? Não, não, elas não são a causa. Mas elas divulgam uma informação que muda um politicamente correto. A partir de 2013, as pessoas se manifestam diferentemente em todos os estudos ou pesquisas de opinião. Elas são mais críticas, porque então, até então, elas tinham a leitura de que ela estava insatisfeita, mas que a maioria não se manifestava e ela acreditava que a maioria estava contenta. Com as manifestações de 2013, ela se dá por conta, bem, não sou só eu. É o conjunto da sociedade que compartilha a mesma opinião. Por isso que muda o politicamente correto. Porque eu passo a compartilhar a leitura de que, bem, o problema não é só meu. Não sou um consumidor insatisfeito. Não sou um eleitor insatisfeito. Não sou um munícipe insatisfeito. Todos os meus pares estão insatisfeitos. Então, ele reclama mais. Mas, como eu disse, não necessariamente que ele tenha mais consciência do mundo. Não necessariamente que ele tenha consciência política. Ele simplesmente se tornou mais crítico em relação a tudo e a todos. Mas isso se traduz em ações efetivas no mundo real? Assim, toda essa insatisfação que é apresentada nas redes sociais e as próprias redes sociais mobilizaram toda a turma que foi para as ruas em 2013. As redes sociais foram muito fundamentais nessas manifestações. Isso, todas essas manifestações dentro das redes sociais, elas se traduzem na realidade em ações transformadoras da sociedade? Essa geração leva para fora ou leva para as instituições, apesar de ela não demonstrar crença nessas instituições? Ela leva isso para o mundo real, efetivamente, para reforçar a democracia que ela tanto clama? Essa geração, ela tem uma característica de que ela é muito preparada em termos de tecnologia e informação, mas ela é despreparada em termos de relacionamento social, de coletivo. Ela tem um individualismo muito grande. Entrando na tua questão especificadamente, naquele momento, a ação das redes sociais, da juventude, ela foi mágica. Porque, inclusive, nós naquele momento estávamos com pesquisa de opinião no meio das manifestações e as pessoas comungavam uma esperança muito grande. O que tirou as pessoas das ruas? E elas mesmas, em pesquisas, depuseram sobre isso. A ação dos malfeitores, dos black box e todas as quebra-quebras que surgiram. Então, isso fez com que as pessoas disseram, nós não vamos ser coninventes com nenhum tipo de destruição do patrimônio ou dos bens públicos. Então, isso afastou as pessoas da rua e deixou elas meio que na ativa nas redes sociais. O problema é que todos os nossos indicadores de participação política... Então, se eu dissesse o seguinte, participação em entidades de classe, participação em partidos políticos, participação em associações de bairro, em sindicatos, todos eles vêm decaindo. Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, tem 12% dos gaúchos que participam de alguma dessas instituições. Quando eu vou para jovens de faixa etária de menos de 30 anos, eu tenho de 3% a 5%. Então, essa juventude, ela não se sente representada por essas instituições. O que nos cria ou o que nos joga no debate participação, democracia e geração YZ. Mas o uso dessas redes sociais para manifestar as coisas, as contradições dessa geração, manifestar os anseios dessa geração, não são uma forma de fazer política? Bom, eu não uso sindicato, eu não vou bater mais lá na porta de uma instituição. Eu mesma faço o meu papel manifestando ou trazendo informações, divulgando e compartilhando informações. Isso não é uma forma também de fortalecer a democracia? De uma outra forma. É uma geração tecnológica e não será uma outra forma de ser um agente político usando as redes sociais? Do ponto de vista da comunicação, é uma ferramenta fantástica. E ela tem um papel, inclusive, de mudar o politicamente correto, como se disse aqui há pouco. Mas, do ponto de vista da democracia, como a democracia é idealizada e da necessidade, se a gente pensar que a democracia é como um telhado, as paredes da democracia é o exercício da cidadania e a participação política. E as instituições precisam estar fortalecidas para que esse telhado, a democracia, funcione. Aí nós temos um problema, porque aí esta ação individual, se ela não for canalizada para uma forma legítima e reconhecida dentro desses esteios democráticos, nós temos um problema. No momento que você tem o esvaziamento das instituições, e vamos olhar o seguinte, as pessoas que se manifestam nas redes, elas não acreditam nessas instituições. Hoje nós temos 55% dos gaúchos que não confiam em nada e em ninguém. E eu estou falando assim, inclusive meios de comunicação, só 45% dos gaúchos confiam nos meios de comunicação. E ele é líder de confiança. Abaixo estão os três poderes. Então, no momento que você chega nisso, as pessoas individualmente, nos seus smartphones, nos seus tablets, fazendo um papel importante, corretamente. Inclusive, mudando o politicamente correto. Mas se isso não for canalizado por fortalecimento das instituições, nós vamos ter um aumento do individualismo e de uma diminuição gigantesca das instituições e até da capacidade de representação delas. Ao ponto de nós termos lá no limite um caos social. Elis, boa noite. Boa noite. Eu fiquei muito impressionada com a divulgação de alguns resultados da pesquisa, e que a leitura é uma espécie de desqualificação dessa geração. Como eu, na universidade, estou trabalhando há quase 35 anos, dando aula, e essas gerações foram passando, cheguei a essa também. E eu acho que tem alguns rótulos, eu tenho dificuldade com eles. Por exemplo, nós poderíamos perguntar, bom, o que é o politicamente correto que tu vens ratificando na entrevista. E, ao mesmo tempo, dizendo que eu acho que há um outro modo de fazer política, há um outro modo, talvez, de manifestação. Há alguns padrões que não agradam a essa juventude e que não nos agradam também. Me parece que a geração que tem desconstituído o desqualificado, a democracia, a política, também não é essa a geração. Então, nos dados, eu li o teu artigo também, parece que sim, que eles são, todas as dezenas de deduções da pesquisa, elas são, digamos, no sentido de mostrar o quanto é passiva essa geração. Então, a minha dificuldade está aí, eu gostaria, quer dizer, eu acho que o que tu pensas sobre isso, há um outro modo de fazer política. Eu acho que as manifestações de 2013, elas são um indicador desse outro modo. Acho que, assim como nós tivemos a revolução feminina, dita por Hobsbawm como a mais importante do século XX, tem uma outra revolução que vem nos tocando e que talvez a gente não esteja vendo, que é uma revolução que se dá pela relação dessa juventude com a natureza, com o mundo, com a preservação, com a mudança de hábitos alimentares, que pode mudar o modo de vida das indústrias, por exemplo. Como as mulheres mudaram o modo trabalhista e assim por diante. Então, porque me parece também que você tem hoje, por exemplo, a entrada das cotas nas universidades, a entrada de um outro tipo de perfil que tem ensinado as pessoas. Eu poderia listar aqui vários eventos que ocorrem na universidade, como a Semana de Consciência Negra, que o grupo, digamos, de negros lá da Faculdade de Comunicação vai fazer essa semana, um evento chamado Afronta, que é uma brincadeira com a terminologia. E eles se manifestam, eu acho que eles se manifestam de modo diferente. Eu acho que a representação das instituições, que nós também não concordamos, eu acho que nunca houve muita participação em sindicatos ou instituições, eu vejo porque eu fui uma ativista política também. Então, não sei, me parece muito radical essa conclusão, não sei com que indicadores vocês trabalharam, mas a minha vivência na universidade, eu poderia dizer, sim, o jovem hoje não tem muita paciência, ele está totalmente vinculado a esses aparelhinhos, é muito difícil dar aula com eles, competir com eles, mas eles têm sim uma noção de política, eles têm uma noção de ética, mas se comunicam de uma maneira diferente. O politicamente correto que eu estou trabalhando é a opinião pública, praticamente. Há pouco tempo atrás, o que nós monitorávamos? Que as pessoas não se manifestavam negativamente em relação a indicadores de avaliação de governo ou avaliação de consumidores. Das manifestações de 2013 em diante, os indicadores mudaram. Houve as manifestações, é a mesma cidade, e aí nós estamos falando aí de mais ou menos 100 municípios que nós monitoramos enquanto instituto de pesquisa. Logo depois, as manifestações, o mesmo gestor ou a mesma empresa avaliada, todos os indicadores caem. O mesmo serviço ofertado. Então, há uma mudança do politicamente correto, que é a maneira como as pessoas, o próprio consumidor, o próprio diretor, muda a sua avaliação. Ele olha assim, só um pouquinho, eu posso reclamar. Ele cria o direito, a sensação de que ele pode reclamar. E aí nós estamos falando da população mais jovem, mas eu estou falando da população também com mais idade, que a partir das manifestações, diz só um pouquinho, eu tenho o direito de reclamar porque não sou eu o único descontente. É como se ele estivesse no estado de hibernação antes das manifestações de 2013 e partia do pressuposto que o resto concordava, então ele ia ficar num estado lá mais de zona de conforto. Depois disso, com as manifestações, ele abre o Facebook dele e diz, não, eu estou descontente, mas o fulano que não fala de política também está. O beltrano que não fala de política também está. Então é isso que cria o politicamente correto. Então você tem um comportamento e aí você vai X tempo depois e você tem um outro comportamento. Então quem dá o passo do politicamente correto, eu não estou falando de um tipo ideal, estou falando sim da mudança da própria população, que avalia de uma forma e passa a avaliar de outra. E neste âmbito, o politicamente correto se torna mais crítico, ele se torna mais exigente, efetivamente mais exigente. Não seria isso o politicamente correto? Seria isso o politicamente correto? A maior exigência? A maior exigência. Ele se torna mais crítico, mais exigente. Ele não tem necessariamente uma consciência política do ponto da democracia ideal, do tipo, eu tenho uma leitura de mundo. Não, ele não está em disputa direita e esquerda. Essa não é a disputa, principalmente desses jovens. Não está em disputa. E também da maioria da população, porque 70%, 80%, nesse momento, nós estamos com 95% da população que não acredita nos partidos e nos políticos. Nós temos só 5% da população gaúcha neste momento que acredita. Só que eu estava com 70% em novembro do ano passado. Então, eu tenho uma mudança, por mais que os indicadores... Que é uma mudança política. Que é uma mudança política. Só que, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista da democracia representativa, ela é negativa. Por mais que a gente diga... Ela não pode ser positiva no sentido de que força os partidos, força os entes políticos a mudar? Eu estou insatisfeito. Corretíssimo. O que nós temos de... Porque, assim, eu trabalho muito como cientista político dizendo o seguinte, é o momento de rasgar as cartilhas. As cartilhas que os partidos políticos tinham não valem mais. Porque você tinha, até antes das manifestações de 2013, por mais que a professora diga, Elisa, a maioria não participava, correto. Eu só tinha um terço que participava. Só que o problema é o seguinte, esse um terço ruiu. Hoje, eu estou com 5% do Estado, 12% do Estado que declara, mas 5% que acredita nos partidos e políticos. Então, o que eu tinha que já era frágil, que era um terço, hoje está mais frágil ainda. Essa época que vivemos, como diria o Mauro, então temos bicudos, difíceis de entender. Talvez até nenhum maluco beleza do Raul Seixas entenderia hoje quando ele dizia, lá, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter opinião formada sobre tudo. Hoje, nós somos uma metamorfose ambulante e temos opinião formada sobre tudo. Desde os atentados em Paris, os problemas em Mariana, nós temos opiniões, inclusive, definitivas sobre tudo. Isso parte da perplexidade que nós estamos tendo diante dos acontecimentos que estão nos atropelando, faz parte de um amadurecimento, de um fim de ciclo e um começo de um outro ciclo histórico e antropológico, não apenas no Brasil, no mundo inteiro. De onde vem essa situação em que nós, ao mesmo tempo, mudamos muito e, ao mesmo tempo, temos opinião sobre tudo? Eu queria complementar, ainda aproveitando, que uma das características que foram identificadas dessa geração Y é o individualismo. E aí, nisso tudo, a gente está sempre opinando, sempre pensando sobre os assuntos da humanidade. Não tem uma contradição em classificar essa geração como uma geração mais individualista numa forma que a gente vê que ela se manifesta e ela pensa e ela reflete e opina sobre as coisas que estão acontecendo no mundo? Será que não tem uma contradição em taxá-la como mais individualista do que outras gerações? E, ao mesmo tempo, ela é uma geração que se manifesta, dá opinião, se preocupa e, no momento em que ela opina, ela está refletindo sobre as coisas, não só as suas coisas. Aproveitando... Claro, a reflexão ficou muito rica. Muito rica, talvez não tenha capacidade de abordar tudo da qual foi... Modéstia, tu. Não, não, porque tem coisas aí que realmente precisam de estudos mais avançados. Mas eu quero voltar a alincar na primeira pergunta que ele me fez na abertura do programa. Qual a relação da geração Y e Z com participação em democracia? E eu quero dizer para vocês que eu estou sempre analisando tudo isso do ponto de vista da democracia como ela foi concebida. Eu não perco... Para ter um tipo ideal é a democracia representativa. Como ela foi concebida? Está bem? Porque é o nosso paradigma de Estado que nós temos hoje. Um Estado democrático de direito. Então, eu não vou perder ele de vista. Por mais que eu vou reconhecer que as redes sociais elas são importantíssimas neste processo de comunicação e de manifestação individual. Mas quando eu pego lá os indicadores que é o seguinte, na democracia representativa eu tenho dois esteios que eu falei que é o exercício da cidadania e a questão da participação política. Estes jovens eles não conhecem e não vão atrás por mais que eles tenham toda a capacidade de ir porque isso não estimula eles não se interessam de saber quais são os seus direitos de conhecer a Constituição. Se tu faz perguntas básicas qual o papel do senador? Qual o papel do deputado? Até depois de serem questionados eles até vão lá procurar no Google mas eles não têm esta informação por mais que eles sejam Será que a nossa geração sabia isso? Os indicadores eram melhores. Nós já tínhamos a um terço hoje é menor também. Nós viemos numa decadência dentro dos esteios da democracia. Se eu pensasse na democracia como referência participação política que é exercício da cidadania porque nós tínhamos embates de direitas e esquerdas. O que acontecia? Nós fizemos levantamentos em algumas instituições de ensino superior e questionando os professores qual é a grande dificuldade atualmente? Essa grande dificuldade. Principalmente quando a gente vai lá fazer estudos com entidades de classe e você vê que os novos entrantes no mercado de trabalho você tem esse individualismo leva a um descomprometimento o comprometimento é menor com tudo. Eles não se sentem agentes transformadores do social eles são agentes ativos na internet efetivamente são agentes ativos na internet eles estão lá dando opinião eles tem uma fragmentação da informação mas eles não se sentem e eles não são formados para serem agentes transformadores do social para entrar nessas instituições e mudar a realidade eles sabem sim questionar opinar criticar mas fiz o meu trabalho na web no facebook o meu tema de casa está pronto eu já interagi fora isso eu não reconheço as instituições elas não me representam e eu não entro para dentro delas então eles não se organizam em grupos de jovens eles não tomam entidades mas esse desencantamento também não faz parte da nossa geração os brumers os tiranossalgos que nem eu não tem mais paciência para participar da vida política não tem há um desencanto um desencantamento que é total os jovens talvez até porque tem toda a sua energia vital para descobrir o mundo e a nossa a nossa interferência para dizer para eles que isso não presta também mas veja o seguinte a professora sentou aqui e disse ela que ela era da geração de 68 que fez a mudança e que brigou com a ditadura se nós olharmos a história foram sempre os jovens que tiveram a frente das grandes mudanças ou dos tensionamentos o nosso jovem está num tensionamento no meio de comunicação ponto e nós vamos conseguir fazer uma revolução a partir do meio de comunicação mas Elis eu acho assim que parece que há um padrão de comportamento se nós quisermos pensar em uma democracia representativa ou participativa ou deliberativa então por exemplo eu acho que se nós pegarmos depois de 2013 mas até antes existe uma uma relação esse jovem ele vai para a rua ele se manifesta eu acho que existe um outro modo de fazer política e a desesperança política ela é nossa também quer dizer aonde nós apostamos as fichas eu acho que ela é nossa também mas eu acho que é uma outra maneira e tem a ver com isso o modo com que eles se comunicam então por exemplo se nós pensarmos a quantidade de mulheres se manifestando por exemplo de meninas se manifestando isso tem a ver com a questão do aborto tem a questão do presidente da câmara federal há uma espontaneidade indo para a rua e não é o pessoal da minha geração também é e você vê isso na universidade também as greves continuam enfim o que eu quero dizer é que como eu sou a mais idosa do grupo poderia dizer também no meu tempo era diferente a era diferente tinha uma ditadura as bandeiras eram outra hoje são as bandeiras de gênero as bandeiras de liberdade você tem outros formatos acho que é uma geração que a tecnologia complicou mas eu acho que não sei me chama a atenção isso ou seja um outro modo de pensar a política e que não é a política que nos representa hoje nas instituições no judiciário no legislativo no executivo nós sabemos isso essa crise de representação como se diz na ciência política ela é real então acho que o politicamente correto não está antes nem depois eu acho que eu acho que não existe o politicamente correto acho que existe modos de fazer de participar e de pensar a política talvez e acho que numa velocidade que talvez a velocidade com que as coisas estão acontecendo a teoria não acompanha a gente não está conseguindo definir um perfil dela que que seja um pouco parecido com o que a gente já viu com o que a gente já está acostumado a ver por aí como representação política e a pesquisa pelo menos no teu texto acabou definindo os alunos só estão atrás do diploma por exemplo uma das coisas eles não estabelecem determinadas relações então não sei eu acho que eu vivo uma realidade um pouco diferenciada ou que eles quando vão trabalhar quer dizer de que classe eram essas pessoas por exemplo talvez tenha um recorte aí que a maioria claro porque como eu estou estudando o estado a maioria ou grosso é até cinco salários mínimos que é a grande massa da população gaúcha então em termos de renda este é o grande perfil deles se nós quiséssemos aí tipificar daria para botar entre a nova classe C aquelas pessoas inclusive que entram no ProUni que disputam o Fies Pronatec nós não temos que pensar só universitários porque você tem um grande contingente desses que não tem universitário por exemplo na questão do mercado de trabalho eles entram mas eu tenho outros temas depois para voltar mas eles entram e eles partem do pressuposto que a tecnologia o smartphone o computador o Google é uma ferramenta que o diferencia do profissional mais antigo eminentemente assim na questão da metal metalurgia o técnico desculpa o metalúrgico se reconhece como metalúrgico e os novos nos diziam não nós não somos metalúrgicos o que que vocês são nós somos técnicos em metalurgia mas o que que diferencia vocês do metalúrgico o smartphone o Facebook e eminentemente um curso do Senai as tecnologias as tecnologias e eminentemente o curso do Senai que ele coloca como referência e ele diz mais o metalúrgico é sujo nós não somos então ele se classifica que aquele exemplo lá de profissional que mexe na máquina que trabalha efetivamente se suja não é o que ele quer para ele então ele quer acender economicamente ele quer acender na indústria mas ele não reconhece a escada normal que o metalúrgico que migrou da área rural por exemplo e que fez a sua base de trabalho normalmente fez então ele não reconhece a experiência do profissional porque ele acredita que ele tem muito mais a contribuir ele tem este anseio ele tem a contribuir ele tem muita vontade mas ele não consegue acoplar esta teoria ou esta informação que ele traz com a prática e isso dificulta aumenta o turnover das empresas por consequência porque eles entram no momento em que porque eles também tem por consequência o apoio dos pais que dizem para os seus filhos principalmente classe média baixa ou a nova classe C meu filho tu não precisa passar por isso então ele desiste na primeira dificuldade de uma chefia ou até dentro de uma universidade quando ele entra a primeira dificuldade ele desiste por conta do tipo eu tenho outras opções a minha família me dá esta retaguarda claro que a gente tem que levar em consideração que este momento econômico que nós passamos a viver agora está bagunçando tudo isso essa população quando a gente está indo para a rua agora e perguntando sobre inflação desemprego e aumento do custo de vida toda essa população com menos de 40 anos com menos de 30 anos que nunca viveu esta questão que sempre viveu em uma estabilidade econômica e está muito mais preocupada tá bem então nós teremos daqui provavelmente a seis meses ou um ano fazer uma nova discussão disso e essa mudança toda essa geração YZ tendo em vista uma crise econômica está bem Elis Elis Júlio nós temos que fazer um intervalo frente a frente vai um intervalo nós já voltamos voltamos a falar sobre participação política e democracia qual é o futuro do país quem está conosco hoje é a socióloga Elis Hadiman também recebemos os jornalistas Júlio Ribeiro Bruna Porciúncula e Maria Helena Weber Elis eu queria só na abertura do bloco aqui fazer uma uma ilação talvez seja um pouco leviana mas enfim a gente falou muito sobre essa questão da participação política dessa geração né e de quanto ela é virtual e não tanto real mas a gente vive e esses conceitos são conceitos globais geração YZ são conceitos globais não são conceitos locais muito embora a tua pesquisa seja uma pesquisa local mas a gente vive o mundo vive hoje o medo de um grupo que se instalou na Síria e no Iraque chamado Califado do Estado Islâmico do Estado Islâmico e se a gente for ver o que aparece a imagem desse grupo que aparece no noticiário internacional são jovens dessa geração há algum tipo de relação entre esse tipo de experiência prática e em relação a essa geração e o que ela pode fazer saindo do virtual e indo para o real nosso foco de estudo sempre foi o Rio Grande do Sul eu vou entrar no campo da ilação também quer fazer um lá no Estado Islâmico não é? eu vou fazer também uma ilação a princípio não prefiro o Rio Grande do Sul vou fazer uma ilação também porque nós não chegamos nunca a fazer testes sobre essa temática específica mas nós fizemos já testes entre a relação do jovem com o mundo do crime tá? então você tem uma relação entre dificuldade econômica família desestruturada e adesão ou até o reconhecimento dele do mundo do crime tá? ele parte do pressuposto isso aí nós falamos jovens e aí nós temos que olhar os jovens como camadas das cebolas conforme a renda e a condição socioeconômica dele vai mudando as características desse jovem mas nos jovens de classe de áreas de grande de baixa renda de baixa renda de famílias desestruturadas tá? porque essa questão de não ter o pai e a mãe ou não ter uma pessoa de referência né? ter a família a família já dependente de drogas ou a família a família desestruturada faz com que eles almejem ou até reconheçam ou até idolatrem a marginalidade tá? então eles reconhecem que de repente a saída deles era se tornar um chefe de tráfico tá? ou chega próximo na diretoria do tráfico digamos isso acontece agora por ilação a gente pode deduzir e isso é um debate que está se fazendo inclusive com os atentados até que ponto existe uma relação entre as periferias a marginalização dos jovens os jovens que estão excluídos do processo e eles serem cooptados porque eles já estão digamos mais frágeis eles já olham tudo de uma forma mais negativa é como se o mundo tivesse negado pra ele as opções ou as saídas então ele acaba sendo uma massa de manobra mais fácil aí eu estou no campo da ilação porque eu nunca trabalhei a questão do islamismo propriamente dita né? mas fazendo raciocínio com o tráfico de drogas na minha geração meus 50 52 anos e até talvez até do apresentador deve ter 35 nós tínhamos duas preocupações nós tínhamos dois horizontes ou melhor três horizontes nós vivimos a nossa vida cotidiana trabalhando e tal mas nós tínhamos uma visão de futuro nós tínhamos um projeto de futuro eu me lembro que com 12 anos eu disse que eu ia ser jornalista e eu tracei um projeto de vida filho de uma família pobre eu tracei um projeto de vida e graças a Deus deu certo fui aluno da professora Milena na URGS sempre estudando escola pública e tínhamos uma preocupação nós tínhamos um culto mas pelo menos uma reverência ao passado eu me lembro que com 14 15 anos eu li todos os grandes clássicos da literatura sendo um menino pobre eu ia na biblioteca pública de Pelotas nós somos conterrâneos e alguns livros que o meu irmão tinha e eu li os grandes hoje eu vou pesquisar vou procurar todos os meses a gente contrata novos jornalistas ou estagiários as segurizadas elas não leem não tem nenhuma noção do passado não sabe quem foi Gabriel Garcia Marques não sabe quem foi Machado de Assis não sabe eles não leem simplesmente não leem eles não tem preocupação com o passado e muitos deles uma grande massa não tem um projeto futuro é um excesso de presente isso é um excesso de aqui e agora presentificação é isso que tu exemplificou agora é o que a gente fala no artigo e nos dados que é a falta de comprometimento tá bem eles se sentem numa zona de tranquilidade pra ele o doutor Google resolve a vida dele se ele tiver algum problema ele procura o Google então ele parte do pressuposto que o Google está ali se faltar a luz ou a máquina trancar ele não vai poder fazer nada porque o Google não funciona então por isso que no texto a gente trabalha muito a ideia de que a geração mais preparada em termos de tecnologia e informação é a mais despreparada em termos de relacionamento social porque ele se baseia muito na zona de conforto na comodidade e como tu bem disseste e eu falei um pouco isso antes no primeiro bloco que a população de baixa renda ou classe C a nova classe C está sendo amparada pelas famílias então a família disse meu filho se não der certo não te preocupa o pai te dá sustento o pai te dá amparo que é diferente das gerações anteriores que saiam pro mercado de trabalho assim eu tenho que desonerar a minha família então você tinha ou a família dizia eu não posso contigo ou você tinha consciência que tinha que desonerar então isso deu uma zona de conforto para este jovem que faz com que ele desista na primeira dificuldade somado ao individualismo correto porque quando a gente faz indicadores de cada cidade que a gente passa e verifica assim a relação da família os indicadores de satisfação com a cidade todos os nossos indicadores estão caindo e aí eu volto o politicamente correto seriam os dados que nós monitoramos e os novos dados que nós monitoramos então os parâmetros dentro da opinião pública então o politicamente correto é a opinião pública eu levo aqui agora o politicamente correto está aqui a opinião pública está olhando aqui então é isto que eu estou chamando de politicamente correto para a gente não ter nenhum juízo de valor ou a avaliação pejorativa em cima deste conceito e o que que acontece essas famílias dão uma retaguarda e esses jovens vão para o quarto e resolvem tudo a partir do quarto da sala a geração canguru isso então o que que acontece esse mesmo pai muitas vezes permite que o filho de 6 anos 10 anos 11 anos tenha um facebook e ele responde o seguinte vai eu não consigo cadastrar o filho porque a normatização proíbe menores de 13 anos e aí ele faz então tranquilamente a falsidade ideológica mudando a data de nascimento do filho tranquilamente e na maior parte das casas que a gente passa ele diz não eu mudei a data de idade do filho tá isto é aí ele se dá por conta então você vai ter novos códigos de aceitação e você vai se afastando da democracia como ela é pensada vamos voltar aqui hoje 95% dos gaúchos estão totalmente descontentes com os partidos e os políticos só 5% confiam nos políticos só que é o seguinte eu não posso não posso ficar na internet me manifestando contra os políticos e não tomar os partidos já botinam da árvore esses jovens teriam que entrar para dentro dos partidos eles teriam que fazer a renovação talvez seja isso mas se informar sobre os políticos porque já botinam da árvore se informar e tomar os partidos ou reconstruir os partidos ou vamos dizer o seguinte eles vão rasgar os partidos e construir novos partidos que fosse hoje você tem uma cota de 30% das mulheres na política os partidos não conseguem cumprir a cota eles fazem proforme para cumprir a cota porque as mulheres não estão os jovens não estão então eles estão na internet estão se manifestando estão falando estão sabendo de muito e dizendo e dominando pouco tá eles tem muita informação a informação é fragmentada mas eles dominam um pouco e eles não tomam as instituições ou eles diminuíram a participação nas instituições ah Elisa a maioria não participava no passado sim mas você sempre tinha renovação então hoje todo mundo está em uma zona de conforto dizendo ele não me representa eu não acredito nele mas ninguém toma a iniciativa de tomar a instituição para si ou de reconstruir a instituição vamos fazer de conta que esses jovens dizem o seguinte as instituições que estão aqui não me servem tá bem e aí o sonho qual é a nova instituição quais são as instituições que vão desenhar a democracia Elisa muito dessas pesquisas aí foram encomendadas por instituições de ensino de ensino superior boa parte desse material aí é como é que eles como é que essas instituições que podem talvez transformar ou pelo menos ajudar a transformar essa postura do jovem como é que elas receberam esse cenário que o estudo apontou isso deve encaminhar alguma mudança porque essas instituições tem um papel fundamental nisso tudo se precisa conhecer o público elas precisam conhecer o público com quem elas estão lidando como é que isso foi recebido quando se montou esse panorama e foi apresentado às instituições os vários estudos que o Ipo fez foram na área de trabalho mercado de trabalho na questão política e também na questão educacional e aí assim vamos pensar assim eu vou excluindo as universidades públicas desse debate que o foco sempre foi principalmente alunos potenciais alunos e potenciais alunos de instituições comunitárias e das novas instituições privadas de ensino superior aquelas que efetivamente vieram junto com a bolsa de valores são instituições que entraram na bolsa de valores e que criaram novos paradigmas na sociedade então esse jovem ele acredita que entrar numa instituição não tão reconhecida como as comunitárias tradicionais do Rio Grande do Sul se eu entro em qualquer instituição de ensino superior não faz diferença o diploma é tudo igual o primeiro raciocínio que eles têm o segundo raciocínio mesmo que o preço de um curso de administração numa dessas instituições privadas seja o mesmo dessas tradicionais comunitárias reconhecidas aí de 50 anos de existência no Rio Grande do Sul então eles migram então não é o preço o principal fator eles partem do pressuposto de que o vestibular eu passo ele cabe no meu conhecimento é a lei do menor esforço então ele diz declaradamente eu vou passar no vestibular não tem problema se o vestibular nesse final de semana não estiver afim porque eu vou para a balada no próximo sábado eles fazem um novo vestibular então eles dizem isso declaradamente e se eu rodar em alguma prova eu consigo pagar uma taxa e fazer uma nova prova então essas instituições de ensino superior privadas que disputam com as comunitárias tradicionais do Rio Grande do Sul elas facilitam essa leitura também que eu posso ter um diploma com a lei do menor esforço e isso acaba criando ou facilitando o individualismo e o baixo comprometimento este profissional vai lá procurar um emprego ele não tem muito conhecimento do passado ou muito conhecimento do futuro porque isso não foi a exigência da instituição de ensino superior ela exigiu o protocolo o protocolo não é só das universidades pagas outro dia eu fui dar uma conversa com alunos da Fabico e eu perguntei quem já leu aqui Gabriel Garcia Marques silêncio quem sabe quem foi Gabriel Garcia Marques silêncio então não é faz parte dessa geração não ter preocupação com o que veio antes dele o que veio antes dele não interessa agora claro isso não é a totalidade também você tem a exceção a gente tem que tomar um cuidado para isso eu fui no festival de publicidade de gramado tinha três universidades lá e eu peguei junto com o meu editor vamos fazer uma pesquisa aqui vamos fazer uma enquete nós perguntamos para 20 alunos da Universidade A Universidade B Universidade C nós tivemos dois dois alunos que conheciam o Gabriel Garcia Marques e um que tinha lido de 20 mas esquece o Gabriel Garcia Marques quem foi Fernando Valde Melo outro indicador vamos pegar outro indicador político quem foi Léo Léo Brizola eu acho que tem uma talvez essa ideia do tipo de democracia representativa a gente esteja pensando no ideal normativo de como essas gerações vão manter essa democracia o que essas gerações estão dizendo e eu acompanho isso pelos debates é que existe e nem acho que eu seja totalmente habilitada a entendê-los já é que existe um outro movimento então vamos fazer um raciocínio do tipo por que que eu vou me candidatar vou inventar um partido vou entrar nos partidos se eu não acredito mais para eles eu digo que essa geração que se informa de modo absolutamente fragmentado que é facilmente mobilizada ela é menos cínica que a nossa ou seja quanto mais cinismo se demonstra que existe hoje na política nos partidos etc essa geração ela tem outros tipos de valores que eu acho que a gente ainda não está conseguindo apreender direito não sei para onde nós vamos vamos discutir a questão da multidão como o Negri está fazendo por exemplo como o Castel preconizava também tem um outro movimento que eu acho que a ciência política ou as ciências da comunicação não estão conseguindo perceber como era o movimento das mulheres por exemplo e como acompanhar então encaixar essa população esses jovens em determinados parâmetros assim fica difícil né eu acho que é eu acho que é difícil eu acho que há movimentos assim há um outro modo de mostrar essa insatisfação era melhor dar aula quando a gente não competia com os aparelhinhos como eu digo mas existe um outro tipo de criatividade um outro modo de fazer política como eu digo a Fabico nunca esteve com tantos eventos que envolvem gênero né que envolve o debate sobre aborto que envolve a questão dos negros como nos últimos anos e não estão engajados politicamente ou alguns estão né me parece que tem uma questão aí que talvez a gente pudesse imaginar porque eu sempre me lembro o quanto por quanto tempo até e os meninos aqui podem se lembrar disso por quanto tempo a televisão dominou o imaginário dizendo a geração da televisão é uma geração perdida muito tempo tem textos tem livros isso aí era o mal que a televisão faz bom agora então nós entramos no mal que a internet faz os alienados da televisão acho que a dificuldade é que a televisão não era participativa e a internet você tem movimento social participativo eu não classificaria como o mal da internet porque ela tem um papel importantíssimo e um dos princípios da democracia vou voltar para o princípio da democracia como ela foi constituída é o acesso à informação e a internet e as redes sociais fazem alcançam este princípio que até então antes da internet a televisão não dava o acesso em restrito à informação hoje você consegue fazer o acesso quase que em restrito à informação você tem o papel do jornalista jogam a informação lá e ela se multiplica então ela tem ela não é não compararia ela com aquele momento lá da televisão porque ela é um bem do ponto de vista da comunicação e para o debate político a televisão também era eu não estou querendo fazer uma dicotomia o bem e o mal não é disso que eu estou falando não, mas correto mas ali eu não tinha interação social a interação da sociedade como eu tenho o empoderamento da população 60% dos gaúchos tem hoje Facebook dentro dos jovens até 30 anos esse indicador chega a 85% então nós estamos falando de 85% dessa juventude com o mundo na palma da mão e essa é uma frase deles eles dizem isso aqui é o mundo na palma da minha mão e não é? de certa forma correto correto o que faz com isso? o que faz com isso? porque eu acho que a gente às vezes talvez seja essa a nossa dificuldade de compreender ali quando se debate quando se levanta uma questão em que aquilo domina a internet ela acaba saindo naturalmente da internet eu tenho essa impressão que às vezes quando a gente fala talvez falar assim ah não mas ele é o cara que protesta pelo teclado mas será que não é a ferramenta dele? nós temos anúncios tirados do ar por questões politicamente incorretas nesses anúncios pelo movimento levantado na internet essa semana você tem o tema o tema da lama digamos da Vale ele volta para as redes de comunicação televisão por toda a pressão dada pela internet isso está sendo dito o que acontece na internet é que falta às vezes conteúdos há uma indignação há uma manifestação mas não falta o conteúdo falta a informação se pega muito facilmente uma os fragmentos não, sou a favor disso ou contra aquilo mas eles têm causado resultados e o que surge de especialistas em tudo qualquer coisa não, claro isso tem esse lado também do imediatismo daquela opinião escrita em três segundos em pouco num tweet por exemplo mas eu acho que como essa juventude como essa geração enxerga que isso dá um resultado e não enxerga nas instituições o resultado para que ferramenta ela vai usar então é esse o grande dilema só que o Eduardo Cunha está se pedindo o impeachment do afastamento do Eduardo Cunha há seis meses na internet e não acontece nada no congresso várias pautas que nós estamos há dois anos na internet não vai resolver o impeachment do Eduardo Cunha além da manifestação além da indignação além do poder da repercussão da tua opinião tem que ter uma alguma ação no mundo real essa geração essa geração mais preparada em termos de tecnologia e informação ela pode também eclodir numa geração mais preparada em termos de ação social de ação efetiva ação política eu acho que é esse a grande leitura e talvez os dados tentar tirar criar um incômodo em relação a esta juventude ela tem várias características positivas a professora bem lembrou o debate eu peguei a maioria 60, 70% se encaixam ali mas você tem a questão do meio ambiente que alimentação é todo cria um novo paradigma uma nova releitura ao contrário do que a gente pensa também o consumo o consumo porque algumas ações aí vão para a internet e essa gurizada já não consome daquela forma cega como a gente como a minha geração eu não tinha como em uma página e meia trazer todas as coisas positivas e negativas a gente por exemplo essa geração está preocupada assim se a marca X lá tem trabalhos escravo e não vai comprar uma outra ética eu acho que é um outro modo de fazer política mesmo fragmentado mesmo que a internet não tenha conteúdo eu tenho críticas severas a isso mas eu acho que tem a gente teria que tentar perceber o que está acontecendo com eles correto ela permite inclusive laboratórios de estudos das universidades de uma forma até mais objetiva e focada mas quando nós estamos lá na rua o que acontece o Instituto de Pesquisa ele está analisando a população e ele vai olhar os recortes bem, por que que aqui na população acima dos 40 anos eu tenho comportamento e por que que aqui está tudo pior e está tudo pior porque a intenção de voto eu pergunto em quem você vai votar o motivo da intenção de voto as pessoas que vão lá e pegam o papelzinho no chão é muito mais entre os jovens eles declaram isso ele vai no dia do processo eleitoral e diz não, eu pego o nome que apareceu eu pego com a minha mãe o envolvimento o engajamento dele com a política por causa dos graus de excepção é muito grande e isso é permissivo para a democracia por mais que ele tenha todas as ferramentas para se tornar mais ativo politicamente ele está se distanciando e esse distanciamento é permissivo por exemplo ele poderia dentro das ferramentas do Estado Democrático de Direito fazer iniciativa popular de lei por que que você não tem um engajamento eles não vão fazer um partido mas eles vão fazer uma iniciativa popular de lei quantas assinaturas esses jovens conseguiriam em uma semana outro dia eu estava indo pela mas isso é de novo o ideal normativo outro dia eu estava indo pela Padre Chagas tudo das regras do jogo correto se tu não usasse essas ferramentas mas eles teriam essa capacidade outro dia eu estava indo pela Padre Chagas e na minha frente tinha três jovens e um falava e aí tu vai sair do teu apartamento pois é que eu estou gastando muito estou gastando tanto de internet tanto de condomínio quase 500 contos vou voltar para a casa da minha mãe então na nossa na minha geração é inconcebível pensar que eu vou regredir eu tenho que ajudar em casa não ao contrário então essa zona de conforto que tu fala acho que é aí que mora o nó da coisa é a zona de conforto por que eu vou me expor por que eu vou ir para a rua por que eu vou participar de partido político por que eu vou inventar um partido político por que eu vou fazer coisas se eu tenho o que eu preciso por que eu vou participar não precisamos ir nos partidos na entidade estudantil da minha instituição eu poderia se você for olhar as entidades estudantis e você pegar os movimentos estudantis na década de 90 2000 e agora você também ouve uma diminuição dentro do movimento estudantil então todos estes indicadores de uma forma geral é que são preocupantes para a democracia e eu vou bater no princípio normativo sim porque é ele que muda as regras do jogo nós poderíamos mudar os deputados nós poderíamos mudar as regras as leis as pessoas hoje dizem o seguinte a lei essa lei não pega e eles se perguntam por que essa lei existe ah porque um deputado fez está bem a gente falando sobre esse aspecto e vamos pensar um pouquinho então quem são os pais dessa geração porque essa geração tem esse comportamento ela tem isso pode ser o reflexo de um tempo de uma época em que ela está inserida e também de uma família em que ela esteve inserida onde é que os pais passaram se eles eram melhores assim e que não conseguiram aquela história de que eu quero que meu filho tenha o que eu não tive isso pois é onde é que os pais têm uma resposta vocês se referem muito a esse conforto a proteção a proteção por isso que eu queria entender quem é o pai e a mãe dessa geração eu vou tentar trazer para vocês tudo que nós conseguimos mapear mas como um instituto de pesquisa que trabalha para o mercado é óbvio que a gente não tem todas as respostas mas vamos lá nós sentimos duas grandes duas grandes ações motivadoras dessa geração Y uma está acesso principalmente a tecnologia a informação e outra melhora de vida econômica destes pais são pessoas de muitas falando do quantitativo da maioria então eu vou me focar são pessoas que eram vieram da área rural e foram construir a vida nas cidades ou emergiram de uma camada muito pobre e conseguiram crescer socialmente e socialmente que eu estou falando eles não se tornaram classe A e B eles são média média baixa também então eles são pessoas que ganham até 5 salários familiar mas eles tentam externar e possibilitar tudo para o filho então eles tem muito essa lógica de que os meus pais trabalhavam ganhavam menos do que eu viviam com 1, 2 salários agora eu vivo com 3, 4, 5 salários então eu consigo e não se vamos esquecer de uma coisa os programas sociais do governo Lula foram imprescindíveis para melhorar a qualidade de vida dessas famílias e permitir que esses jovens tivessem acesso a coisas que até então eles não teriam e conforme o grau de escolaridade um Pronatec um ProUni a capacidade do pai comprar o Minha Casa e Minha Vida as cotas todas as ações todos os movimentos políticos dos últimos 15 anos foram importantíssimos para dar condição econômica e social para que esta geração tivesse essa proteção tá bem a pergunta é a pergunta que a gente se faz principalmente nos estudos essa proteção foi em demasia é um raciocínio para ser estudado segundo o raciocínio esta geração despreocupada com o social despreocupada com o coletivo e também que olha a política de forma negativa ela não é reflexo destes pais que já tinham o geriza pela política só que eu tinha lá quando eu comecei há 20 anos atrás eu tinha 65 70% que votava na pessoa do candidato eu tô com 95% que votam na pessoa do candidato então vocês estão me dizendo o seguinte cada vez mais a pessoa do candidato a sua campanha marqueteira vai fazer decisão eleitoral porque o jovem vai decidir na última hora a partir da rede de informação esse cara presta ele passa confiança esse aqui é o da massa porque é uma falta de credibilidade eu acabei de terminar um artigo chamado equação da política provisória por exemplo que é uma é uma política que só serve para tempo eleitoral de tão desacreditada que está a política e as instituições se o voto não fosse obrigatório hoje não votaria ninguém mais votaria não existe uma relação com a idade mais alta e o voto obrigatório as pessoas de 50 anos para cima elas votariam porque elas partem do pressuposto que é um dever elas partem do raciocínio que é um dever então você tem em torno de 30 40 do estado que votaria em especial na população de mais idade os mais jovens não votariam e porque também conheceram a luta por esse direito também né sabe o que é não votar ou foram educados no princípio da ditadura que partiu do pressuposto que é um dever do cidadão então eles tem esse raciocínio aculturalizado dentro deles você disse que os jovens hoje eles têm eles acham que tem muito mais direitos e poucos deveres correto mais direitos e poucos deveres mas aí tu pergunta também quais são os direitos ele não tem isto ele não domina esta informação ele disse não quando eu preciso de um direito eu procuro no google então ele parte do pressuposto que ele quando precisa de um direito ele consulta o google mas ele não tem esse domínio assim como ele não sabe o Gabriel Garcia Marques ele não tem este conteúdo por exemplo o que é um crime o que é um delito ou o que são os direitos de trabalhador para ele ele quando ele precisa quando a gente questiona para ele sobre a existência de sindicatos esse jovem nega a existência dos sindicatos para ele não precisava ter para o jovem o único papel de um sindicato é efetivo a gente está falando muito de partidos mas eu estou falando de todas as instituições o papel do sindicato é o dissídio então o dissídio poderia ser definido pelo governo e não pelo sindicato poderia ser o governo a negociar com as empresas então o sindicato é um elemento que não existe e tanto é quando a gente entra para dentro dos sindicatos e o Ipo também trabalha muito com os sindicatos todos os indicadores de associação de trabalhadores estão diminuindo os sindicatos não conseguem mais dialogar com esses jovens então ele perde todo esse grupo isso acontece comerciários metalúrgicos bancários todas as entidades todos os sindicatos de trabalhadores têm sofrido com essa geração a idade pode resolver isso esse jovem que tem 20, 30 anos daqui a 10, 15 anos vai ter 40, 50 isso pode resolver ou vamos ter um vazio de representação política e de quem será a próxima classe política se nós seguíssemos a tendência não mas como esta crise econômica agora vai criar um novo paradigma nós vamos ter muitas mexidas nos aguapés Elis Radman muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente agradeço também a presença dos convidados agradeço muito a sua audiência uma boa noite até a próxima a próxima